Olha, pega a J c.. Pega, pega, pega a J... Fui, fuey! Foi, foi, foiy! Fui , foiy! Vem , vem , Jake! Vem , vem , vem , fai Segura a microfone. Segura awest косitologia óSelemos. Quート. Mentira, participated, foi pela 분들은 do futebol da ocupação desses filmes, jogaبta da permissão. Com licera organização... Tchau, 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 tchau.